Funcionários da Prefeitura dão os últimos retoques nas instalações do Zoológico de Goiânia que será reaberto amanhã. O local ficou fechado para visitação por quase três anos, desde que começou uma grande incidência de mortes de animais. Em três anos, 255 bichos de várias espécies morreram de causas diversas. O problema foi alvo de investigação do Ministério Público, Polícia Civil e IBAMA e levou a Prefeitura a fazer uma ampla reforma para melhorar a segurança, a saúde e a qualidade de vida dos animais. Após um atraso de quase dois anos, hoje o prefeito Paulo Garcia visitou as novas instalações do Zoológico. Entre as novidades estão espaços de convivência, viveiro de imersão, vidros blindados que servem de isolamento acústico, placas indicativas e educativas, rampas para deficientes físicos e áreas de alimentação. Alguns recintos aguardam a chegada de novos animais. De Santa Catarina vieram oito animais, que a gente destaca um casal de leões, um casal de tigres, que vieram desse zoológico de Santa Catarina que estava sendo fechado. Do Bioparque Jaó também, que é um zoológico aqui de Goiânia, que estava encerrando as atividades, nós trouxemos alguns animais. Como parte das atividades de reabertura do zoológico, amanhã haverá um concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, a partir das seis horas da noite. No domingo, no mesmo horário, haverá um show infantil. As apresentações serão na praça, em frente ao corpo de bombeiros, perto daqui, para não estressar os animais. Durante o passeio no novo zoológico, o prefeito da capital destacou a importância das obras. Com a sensação do dever cumprido, nós estamos devolvendo esse espaço à população de Goiânia, onde nós sabemos que as tradicionais tardes de domingo voltará a ser um momento de agrupamento familiar, de reunião de pessoas, de lazer para o goianiense.